No dia em que passavam 110 anos sobre a morte de Rafael Bordal Pinheiro, o humor e a liberdade tomaram conta do museu com o nome do conhecido humorista. O recente massacre ao jornal satírico Charlie Hebdo foi tema obrigatório de um debate moderado por Guilherme de Oliveira Martins e que juntou numa mesa redonda conhecidos cartunistas sobre o tema humor e a liberdade de imprensa. Ainda antes do debate, João Alpuin, diretor do museu, lembrava algumas imagens fortes que marcaram a intervenção de Bordal Pinheiro em torno da liberdade de imprensa e que criaram no século XIX agitação na sociedade portuguesa. Voltando ao século XXI e aos trágicos acontecimentos de Paris, Bandeira, do Diário de Notícias, defendeu que os limites à liberdade de expressão estão mais estreitos nos dias de hoje. O que supõe realmente aqui em causa que é o direito à blasfémia e os limites da liberdade de expressão e até que ponto eles hoje são ou não são, em relação à época do Bordal, mais estreitos. Eu, francamente, penso que sim, porque existe, da parte das religiões organizadas, da parte dos poderes políticos, uma certa maciez de discurso que não existia talvez há 20 ou 30 anos. Mas se o massacre de Paris chocou o mundo, o cartunista considera que ainda assim é necessário tirar lições do que aconteceu. Vamos tentar tirar daqui, eu pelo menos farei os possíveis, tentar tirar daqui aquilo que puder para tentar melhorar o meu trabalho, o meu sentido de humor e a minha relação com a imprensa, com a liberdade, com a liberdade de expressão e pensamento.